O Lucão aqui tá na... Agora é só grau que gira. Olha que imagem bonita. E agora a gente partiu pro grau de rua. Vem mais gente no grau aí. Ó, um quilômetro no grau já. Bora, Lu. Vem mais um no grau. Levou a mão no quadro. Bem-estar. Sou pai do Lucas. Sou pai do Lucas Leite. Sou pai do Lucas Leite. Isso. Beleza? Prazer. Prazer, conta o nome. Olha o trem do grau, trem do grau. Galera boa. Olha o tiozão do grau. Vamos lá. Vamos, Lucas. Vambora, vambora. Já é. Só grau que voa. Uhul. Boa. Band do grau. Partiu. Só grau nervoso. Corrou. O Lucão do grau. Dá a volta. Nicolás vai dar a volta. Olha o molecada a raiz aí, ó. Saltando alto e sem freio, hein? Boa. Olha a pinta de marra que ele tem, ó. Caraca, piloto profissional. Olha lá, ó. É sem freio. Lá vem o Nicolás no grau nervoso. Um, dois, dois, três. Olha o Juninho, olha o Juninho. É o grau sem freio, hein? A galera, a minha voz aqui no Bonfim, ó. Encontramos aqui, por acaso, na rua, e gravamos com eles aí. É uma grande alegria estar com eles, a bike do Lucas aí, no grau. O que é isso? Eita! Ô, Loco, bicho! Segura os caminhos! Galerinha do grau. Tô aqui hoje com o Lucão, em Cascatinha, tirando um ferruge do grau. E vem com a gente, vai ser muito legal. Vem o Lucão aí no aquecimento. Tá com uma Fuji aro 26. Oh, oh! Eita! Gostei de ver, Lucão! E eu tô com uma aro 29. Então vem com a gente, vamos tirar uma ferrugem do grau. Valeu! O Lucas tem 12 anos. O Lucas tem 12 anos. Começou a andar de bicicleta com um ano e meio de idade. E quis porque quis aprender a andar ao grau. E depois de muito treino, muita assistência, ele conseguiu na calóizinha aro 20 dele, que ele tem até hoje. E hoje ele tá aí. No grau. Olha! Vai segurando um pouquinho no freio de trás pra não virar. Ih, mandou fácil! Boa, Lucão! Atividade bacana que existe muita concentração, prática e força de vontade, né? Não pode desistir. Começa, seleciona o pé que vai fazer força pra puxar e depois mantém o equilíbrio. O mais importante... Vamos mostrar o mais importante, Lucas. Vamos lá! O mais importante pra aprender a dar o grau. Vou mostrar aqui rapidinho o passo a passo do grau. O básico do grau. O Lucas agora vai começar aqui e vai mostrar como é que puxa. Ele puxa com o pé esquerdo. Eu puxo com o pé direito. Ele puxa com o esquerdo. Ele bota o pé esquerdo na frente, pedala e puxa. Tá? E aí vai repetindo isso daí. Olha lá! Pé de força. Ó! E puxa. Não vai conseguir equilibrar de primeiro. O problema... A questão é que vai querer, vai precisar equilibrar. Olha lá! Vem ele. Desceu. Desceu. Ele não quer descer. Vem cá, Lucas. Vamos mostrar o manual do grau. Olha lá! Puxou. Desceu. Puxou. Desceu. Quando começa a treinar, é isso que a pessoa vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer diferente disso. Ó! Puxou. Desceu. Puxou. Desceu. Aí vai começar a puxar cada vez mais alto. Vai puxando mais alto, Lucas. Aí vai puxando mais alto. Não vai conseguir dar uma pedalada inteira. Daqui a pouco, a pessoa vai conseguir dar pelo menos uma pedalada inteira. Vai lá! Uma pedalada inteira. Aí baixou. E vai assim. Ó! Levantou. Uma pedalada inteira. E vai treinando esse passo a passo. Quando começar a dar mais pedaladas, pode ser que ela vire. Vou mostrar quando ela vira, Lucas. O que tem que fazer. Virou, meu amigo. Leva os dois pés para trás que eles vão aterrissar no chão. Pode ficar tranquilo, confiado no que eu estou dizendo. Só não esquece de levar os pés para trás. Tá? Ela virou. Você vai levar os seus pés para trás. Vai lá, Lucas. Ó! Virou. Isso aí. E aí o controle dela para ela não virar, como é que é feito? No freio aqui. No freio traseiro. Tá? O freio deve estar bem justo para não espremer sua mão conforme você aperta. Ele deve estar bem longe. Depois eu vou mostrar a regulagem da minha que está lá. Então o freio bem justo aqui. Agora eu vou tentar mostrar o que o Lucas faz para não virar. Vai lá, Lucas. Vamos. Levantar e frear. Espera aí. Deixa eu ver. Você mostra meu dedo, tá? Tá. Vai ele lá. Uma tarde bacana de sol com ouvido ativo ao grau. Olha lá. Vem ele. E ele fica com o dedo. Tá? Vamos mostrar aqui como é que ele vai. Ele já vai manter. Ele vai frear com o dedo só. Você tem que fazer força. Tem que segurar a bicicleta inteira e o seu corpo com o dedo. Então o freio tem que ser bom. Tem que estar regulado. Nós aqui nós usamos um freio a disco. Mas o V-brake também é regulado. Também é capaz de segurar. Não. Bom que eu digo é regulado. Esse aqui é um freio a disco a óleo. O freio a disco da minha é simples. É a cabo. É mecânico. Tá? Então levantou. Vamos lá, Lucas. Lucas. Levantou. E freou. Pra tentar fazer com que ela não vire pra trás. E é assim que é possível fazer o grau. Segurando no freio. Ó. Levantou. Dedinho. 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 Isso aí. E aí ele vai agora descer aqui no grau. Vamos lá, Lucas. Leva até lá em cima direto. Puxou. Essa aí já é a parte do equilíbrio que você vai pegar só com o tempo. Tá? Até porque tem que jogar a perna pro lado. Tem que jogar o corpo pro lado. Daqui a pouco eu vou pegar a minha. Vocês vão ver como é que eu também tenho que jogar, trabalhar bastante com o corpo pra poder segurar a bike no ar. Pra equilibrar, né? E agora tenta fazer o grau, Lucas. Tenta vir no equilíbrio. Tem uma coisa. Muita gente acha que tem que usar a marcha muito leve. Ah, é. Porque acha que é mais leve, então é mais fácil que subir. É. Na verdade, você tem que usar uma marcha intermediária. O Lucas aqui tá na coroa do meio, tá? Poderia estar na coroa pequena. Porque se tiver numa marcha muito leve... Bota na leve, Lucas. Pra mostrar. Aí fica igual uma batedeira. O que nós chamamos de batedeira, né? Porque pedala, pedala, pedala e ela não desenvolve. Olha lá. Igual ele já começou a pedalar ali, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Não tem como dar o grau. Olha lá, ó. Porque ela vai... Não desenvolve, ó. Só muito devagar. Aí você tem que levantar ela e vir muito devagar. Isso aí serve só pra um grau numa subida. Agora, se quiser, se for levantar pouco... Ô, Lucas, tenta levantar pouco e pedalar nessa primeira marcha que tá aí. Olha só como é que pedala a berça e atrapalha até o grau. Tá vendo? Ó, fica igual uma batedeira, viu? Tac, 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 tac. Ih, nada. Isso aí. Então vamos lá no passo a passo. Então vamos começar de novo, Lucas. Como é que a pessoa vai aprender? Ele vai aprender a começar a puxar a bicicleta mais forte. Ele vai acertar a marcha dele ali. Olha lá. Ele vai começar puxando mais forte e deixando ela descer. Puxa mais forte e deixa descer. Puxa mais forte e deixa descer. É assim que você vai começar, ó. Bota o pé lá na posição de fazer força com o pedal e dá uma puxada. Tomando cuidado pra que se ela for virar pra trás, pular com os dois pés pra trás. Ó, virou, abre os dois pés. É, tem que abrir os dois pés senão você bate. É, pra não bater com a cabeça. Ou você bate na pedaleira. Também tem isso. Toma cuidado, tá? Com roupa muito larga, pra não agarrar no banco, tá? Toma cuidado. O certo tá de capacete. O Lucas teve o capacete dele furtado. Ele deixou na pracinha, tava com os amigos e alguém levou, né? Mas tudo bem. Agora vamos trocar de piloto. Agora vou eu no grau. Agora vai Sandrão, seu amigão do coração, no grau. E o Lucas vai filmar. Não pensa que eu também tive facilidade isso daí na década de 80, não. Porque eu pedalava numa calói, numa calói 1970, minha amiga. Pesada igual um rai, que não tinha freio pra segurar. E aí eu comecei com ela. E era chamado na minha rua de empina em pina. Isso na década de 80, tá? Aí depois eu comprei minha primeira bicicleta. Aliás, eu comecei a trabalhar pra poder comprar minha primeira bicicleta porque meu pai não podia me dar. E aí, graças a Deus, ele nunca me deu essa bicicleta. Porque depois disso vieram muitas conquistas. E aí eu aprendi a mandar o grau na minha bicicleta numa calói cruiser. Pena que depois eu doei pros outros. Devia ter guardado, mas eu doei. E aí, de lá pra cá, a gente adora o grau. Não por se mostrar nem nada, mas é um serviço. É uma atividade boa, uma concentração, uma habilidade que a gente desenvolve e mantém a saúde em dia e o bem-estar físico e mental com o grau. Bora lá, Lucão! Eu não era moleque, eu fazia igual moto. Fala! 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 Fala, Lucão! Mãe, agora vamos lá para a praça. Ô pai, agora já chega, né? Vamos lá para a praça, né? Bora. Bora, então. Só grau que voa. Estamos aqui ao lado da antiga estação ferroviária de Cascatinha, em Petrópolis. Também é um trecho da Estrada Real. E lá vai o Lucão, mandando o grau. Tchau.